Você vai chegar pra ela e vai dizer assim Eu tenho um amigo gato Tá sozinha em casa, não tem pai, não tem mãe Ninguém mexeu o saco, entendeu? Ah, tá, sonha Você quer dizer pra ela também que a gente é irmão? Tá doido? Ela vai achar estranho? Esquisito de violão? Aham Sou safado, hein A gente vai dar um tempo do som Daqui a pouco estamos de volta aí, beleza? Faz dois anos que eu não compro fiado aqui E no mínimo, eu exijo respeito Eu contei meu portão lá Uma resumo Sai com isso daqui, pô Eu só queria pegar um desgraçado pra mim Juro que eu dava um tiro na cara Eu levantei essa bandeira e agora eu tenho que seguir Me ligaram mesmo eu sendo o vereador de Alvorada Tudo porque meu telefone fica ligado 24 horas Desde que seja pela causa animal Então ele que faça como os outros fazem E vá a pé O cavalo não tem culpa dele ser um fracassado Ele que carrega nas costas o lixo dele Deixa o teu pai fazer isso Ele não é meu pai Tu tá com saudade do teu pai? Que abusava de ti? Que metia a mão em ti? É isso? Então tu respeita o que? Que ele é muito mais teu pai Do que aquele vagabundo que te colocou no mundo Hoje pela primeira vez eu pedi Para as crianças usarem as colas no trabalho E três delas não tinham mais Estavam vazias Ah, tá colando figurinha por aí? Não, elas comeram Elas estão no ninho? Essas crianças nunca comeram danoninho na vida delas Muitas delas só vêm para a escola para garantir a merenda A Júlia não veio, tá sabendo de alguma coisa Não, filhinho Que estranho, ninguém é visionada Esqueceu Não, não esqueci Tá lá no carro, velho Fala buscar Não, não precisa Entrega na hora da saída, por favor Você é uma velha mentirosa E tem inveja dela Inveja, por quê? Porque ela é bonita Porque ela tá jovem Porque ela não tem filho, tá solteira Mas uma criança com homens mais velhos Isso é pedofilia, caramba Como você entra me levar pra casa? Tu tá louco? Deixa pra mim resolver Não tem como eu resolver É muito nova, confia em mim É, exatamente quando faz esse clínico nova Defendo do meu pai Ele vai me matar Vai vergonha de mim na minha casa Vai, para, para Sei lá, ele jogou alguma coisa na água Será que é aquilo, cara? Pode ser um bebê Tá vivo ainda, cara? Pega ali que tá vivo É... Tchau! Tchau! Tchau!